Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rival Play. Bom, eu recebi bastante comentário, bastante e-mail me perguntando como instalar o Pokémon GO em celulares não compatíveis. Bom, aí que está. É o seguinte, assim, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, assim que eu abro aqui o Pokémon, ele saiu uma nova versão que é 0.33.0, né? Que é uma nova versão que saiu. E quando eu clico aqui, ó, para atualizar a versão, ele vai lá para a Google Play, certo? Aqui ele fala, o seu dispositivo não é compatível com essa versão. Então, é o seguinte, você que está com esse problema aí, vai fazer o seguinte, baixa o APK. Você baixa o APK e instala no seu celular. No meu caso, eu tive que desinstalar essa versão antiga e baixar a nova versão, porque pela Play Store aqui, fala que não é compatível com o meu dispositivo. Embora o APK instalado aqui, ele funciona perfeitamente, sem nenhum erro, ok? Então, você tem que ver isso. Agora, se o seu celular tem um Android inferior ao necessário aqui, que é o 4.4, né? Que é o Kit Kat, API 19, ele não vai rodar, entendeu? E também, eu não sei se ele está rodando no API 13, que é o Marshmallow, né? Que é o Android 6.0. Eu não sei se está rodando normalmente nesse daí. Eu não fiz o teste, até porque eu não tenho. Então, se você está tendo essa dificuldade, baixe o ponto APK. Vou deixar aqui o link onde eu baixei a última versão atualizada do Pokémon GO, que saiu acho que há 3 ou 4 dias, 2 ou 4 dias atrás, não lembro. Hoje é dia 10 do 8, então acho que saiu ali por volta do dia 6 ou dia 7, eu não sei direito. Então, você baixa essa versão, que é a última versão. E se você ir pela Google Play, sempre vai aparecer lá que não é compatível. Mas aqui, pelo APK, funciona normalmente. Lembrando que o jogo, ele é um pouco pesado, não em questão de mega, porque ele só pesa 61 megabytes, se eu não me engano. É 61 ou 62. E, então, ele não é tão pesado nesse sentido. No fato de que ele usa muito da sua memória RAM. Ele precisa ir para rodar liso de 1 giga de memória RAM. Foi o que me disseram, pelo menos, o meu aqui. Eu não sei se ele está utilizando tudo isso. Ok? Então é isso, faça o download aqui embaixo. Teste, porque pela Google Play, infelizmente, está aparecendo para todos os meus dispositivos, que não é compatível. Eu não sei porquê. É só baixar no APK e instalando. Lembrando, por favor, de quando você for instalar, você ligar as fontes desconhecidas. É só ir em configurações, segurança e marcar a opção fontes desconhecidas. Porque essa é a opção que você marca quando você vai instalar .apk, né? Que é fora da Google Play, ok? Um forte abraço aí para você e até o próximo vídeo. E deixa aquele joinha aí embaixo, porque isso ajuda muito, muito mesmo, muito. Você não faz ideia. E também, envia o canal aí para algum amigo seu. Manda ele se inscrever aqui, que só tem vídeo legal. Um forte abraço. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.